Você viu, ó, saiu uma bolha de ar lá no meio da água, faz onda pra cá, olha só. Saiu uma bolha de ar, viu? Não vi não. Onde? Aqui. Parece que a bola diminuiu, mas de vez em quando parece bolha de ar, mas tem onda interna, profunda. Acho que nem ar não, é só água. Não vi não. Aí, gente, no final do passeio, a gente descobriu um bichinho inesperado aí, diferente. Eu não conheço, acho que não é venenosa não, mas na dúvida, né, manter distância. Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente!